Por que parou de beber? Ficava muito doido? Neto responde. Vamos lá. É só chegar no youtube.com.br Aí você faz a pergunta e eu vou respondendo pra vocês aqui. Rapaziada, vamos se inscrever em youtube.com.br Tá bom? Gabigol é atacante do Hexa? Eu não sei se ele vai ser titular, mas não vai ganhar o Hexa campeonato. O Neto é um grande parceiro, né? E eu não tenho muito o que dizer. Eu acho que eu tenho o que dizer dentro do campo, né? E como ele falou, ele fala aí que eu falo dentro do campo, fica melhor. Quem foi o Palmeiras de 99? Pelo amor de Deus. O Palmeiras de 90, o Palmeiras de 99. O Palmeiras de 99 foi melhor. Tecnicamente foi. Mas o Palmeiras de 99 não ganharia do jeito que a gente ganhou, porque não tinha eu. Neto, você é muito lenda, cara. Você foi f***. Obrigado. É mesmo, moleque, cara. É com você, Neto. Obrigado, obrigado. Até quando o Guarani será assaltado por todos? Ah, no jogo contra a Ponte Preta não foi, né? Mas era pra gente ser bicampeão brasileiro. Oh! Em 86. Até porque alguém tem título brasileiro, né? Alguém tem título brasileiro. Porque por sinal, o único que tem título é o Guarani. Qual a maior facilidade e dificuldade do canhoto? Pô, a maior facilidade é saber bater bem na bola. A dificuldade é... Talvez seja... Na escola pra escrever. Porque as cadeiras são sempre pra destra, né? Tudo é feito pra destra, né? Então quando o canhoto é muito bom, a dificuldade é pro destra marcar, né? Até pro boxeador, por exemplo. O boxeador tá acostumado a só boxear com o destra. Quando ele pega um canhoto, Então ele não tem a mesma coisa. Porque parou de beber, ficava muito doido? Ficava muito doido. Ficava muito louco quando bebia. Aí, quando a minha filha nasceu, eu resolvi parar de beber. E há 20 anos que eu não bebo. Por que ninguém consegue baixar pra renovação? Já conseguiu. Já conseguiu, tipo... Pela primeira vez na história, não aprovar a conta de 2019. Enfraqueceram pra caramba. Mas depois do Duílio, eles não voltam mais. Eles nunca mais vão pisar lá dentro. E aí o pior! Na votação da reprovação das contas de 2019, que eu votei contra a reprovação de 2019, e votei contra 2020. E votaria contra 2016, 2017. É que eu deixei uma época de ser conselheiro. E que, por sinal, eu vou ser o novo presidente do Corinthians. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Me sinto representado contra o presidente Anagô. Muito obrigado. Obrigado pelos elogios. Fico muito feliz. Eu tenho vontade de dar tapa na sua cara. Então dá. Quem dá um tapa, vai lá. Que beijo gostoso.